A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém Amém Estreinte da mão Ao Deus que te ama Abri o coração Ao Deus que te guarda Só Ele saberá que os problemas resolver Oh, abre o teu coração a Deus Estreite da mão Ao Deus que te ama Abri o coração Ao Deus que te manda Só Ele saberá Que os problemas resolver Oh, abre o teu coração a Deus Ele será teu pastor Só Ele te guiará Junta as águas tranquilas Refrigera tua vida Ele te mostrará A salvação Só estende tua mão Ao Deus que te ama Abri o coração Ao Deus que te manda Só Ele saberá Que os problemas resolver Oh, abre o teu coração a Deus 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 Varão de guerra é o Senhor Que vai à frente do seu povo A paz do Senhor Jesus Dentro de cinco minutos daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata Transmitido por esse canal Convidamos você e sua família para participarem Compartilhe esse link Passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor E em dia a sua espada E com lavareiras de fogo Coloca nos seus inimigos E nos tornamos capazes Para as belike Este é meu Deus Soberano em força e poder Único que se assenta no trono da glória E que reinará eternamente E que reinará eternamente Soberano em força e poder Justi cumpridor da sua palavra Que nos prometeu o rei Jesus Para reinar sobre nós Na cidade sona E bebo em ti E bebo em ti A vontade, ó meu Senhor Um coração que estremeça A ouvir tua voz assim E que nunca se expressa O que tu fazes por mim Um coração obediente A tua revelação Puro e renovado Pela tua salvação O coração obediente A tua revelação Puro e renovado Pela tua salvação Ó Senhor Amém 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 Andai na minha presença, andai na minha presença e vos guiarei Andai na minha presença, andai na minha presença e vos guiarei E o meu espírito vos conduzirá, a pátria celestial Lutas e dores nunca mais vereis, porque vereis o vosso rei Andai na minha presença, andai na minha presença e vos guiarei Andai na minha presença, andai na minha presença e vos guiarei Andai na minha presença, andai na minha presença e vos guiarei Andai na minha presença, andai na minha presença e vos guiarei Andai na minha presença, andai na minha presença, andai na minha presença Senhor, nós queremos clamar a Ti, ó Deus, pelo poder, pela virtude que há no sangue do Senhor Jesus E pedimos nesta hora, Senhor, a comunhão com o Teu Espírito Santo Pedimos que o Teu perdão nos alcance também e que o Senhor possa nos visitar durante todo este culto Fala conosco, é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Nós vamos iniciar aqui com louvor ao Senhor Cante o louvor, o louvor vai aparecer na tua tela Participe, com certeza o Senhor quer falar contigo através deste louvor Amo a Ti, ó meu Senhor Amo a Ti, meu Salvador Pelo Teu sangue que é vida Ó bendito, vem me libertar Amo a Ti, ó meu Senhor 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 Te vem dizer Amo a Ti, ó meu Senhor Amo a Ti, meu Salvador Pelo Teu sangue quer vida Ó bendito, vem me libertar Glória a Deus, tá? O Senhor já com certeza Ele nos visitou através deste louvor de clamor E nós vamos continuar na presença do Senhor Juntamente com as nossas crianças Nós vamos entoar, glorificar o Senhor com louvor Amo a Ti Serei meu grande rei O vencedor serei Verei o meu Jesus Nova Jerusalém Cidade do meu rei Restarei com o meu Jesus Oh que glória será o encontro triunfal Aleluia, verei o céu, se abrirei E com os anjos a cantar Na cidade vou entrar Ora bem, vem Senhor Jesus Ele morreu na cruz Porém ressuscitou E vivo a gestão Quando encontra Jesus Verei a sua luz Oh que glória e glória Porque glória será o encontro triunfal Aleluia, verei o céu, se abrirei E com os anjos a cantar Na cidade vou entrar Ora bem, vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Glória a Jesus Graças a Deus Vou pedir também agora nesse instante Que você feche os teus olhos Nós vamos ter aqui um pastor Que fará uma oração ao Senhor Participe junto Orando, fechando os teus olhos Com esta oração Que um dos nossos companheiros irá fazer aqui Senhor nosso Deus Nós glorificamos ao Senhor E nós bendizemos a Ti, ó Deus Porque o Senhor tem nos abençoado O Senhor tem provido todas as coisas Até mesmo o chamado que o Senhor tem feito Por todos aqueles, meu Deus Que estão assistindo a este culto Nós glorificamos ao Senhor Porque sabemos que toda providência Ela vem da parte do Senhor Nós glorificamos pelas famílias Pelos lares É a glorificação que assim te fazemos Pelo sangue e em nome do Senhor Jesus Amém Amém, irmãos Glória a Deus Nós vamos agora Entoar mais um louvor Ao nome do nosso Deus Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar O céu azul de estrelas O céu azul de estrelas contilhado O teu poder Buscando a criação Então minha alma cantar Então minha alma cantar O céu azul de estrelas contilhado O céu azul de estrelas contilhado Então minha alma cantar O céu azul de estrelas O céu azul de estrelas contilhado 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 Teu Filho dando ao mundo pra salvar Lambros vertendo o seu precioso sangue Minha alma pode assim purificar Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste então me transportar Adorarei, prostra-lhe para sempre Quão grande és Tu, meu Deus, hei de cantar Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Glória a Deus Agora eu quero convidar você para que juntos possamos ler um texto da palavra que está no Evangelho de Lucas No capítulo 5, nós iremos ler aqui alguns versos, versos 18, 19 e também os versos 23 e 24 Convido você a participar conosco Se você não tem a Bíblia, será projetado o texto Com certeza o Senhor quer falar ao teu coração Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 18, diz assim E este que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico E procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele E não achando por onde o pudessem levar Por causa da multidão, subiram ao telhado E por entre as telhas baixaram com a cama até o meio diante deles Ainda no verso 23, diz assim Qual é mais fácil dizer Os teus pecados são perdoados Ou dizer, levanta e anda Ora, para que saibais que o Filho do Homem Tem sobre a terra o poder De perdoar pecados Disse ao paralítico A ti te digo Levanta-te Toma a tua cama E vai para a tua casa Nós vamos fazer uma oração aqui Antes de meditarmos na palavra Feche os teus olhos Senhor, nós oramos ainda Quando voltamos a aclamar Pelo precioso sangue do Senhor Jesus E pedimos que nos visite Com a tua palavra Que o Senhor possa falar ao nosso coração Meus irmãos Esse texto que nós lemos aqui Ele fala de uma experiência Que um homem teve com o Senhor Jesus Quando nós lemos o texto aqui Na sua íntegra Nós vamos entendendo ali De um homem Que a palavra de Deus descreve como paralítico E esse paralítico A Bíblia descreve também Que ele foi conduzido Até o Senhor Jesus Ali um grupo de homens O carregaram Mas eles enfrentaram ali Algumas adversidades E quando eles chegaram Próximo A palavra diz assim Que uma multidão Cercava o Senhor Jesus E eles A Bíblia descreve Que subiram pelo telhado E desceram este homem Sobre as telhas Quando este homem Ele encontrou o Senhor Jesus Ele com certeza Ele estava esperando ali Uma cura Porque ele subiu ali Justamente para isso Mas a palavra que o Senhor Jesus Deu a ele Ele disse assim Olha Os teus pecados Estão perdoados Então quando nós lemos Este texto aqui Nós podemos identificar Algumas situações Muitas vezes Que acontecem Na vida do homem Da humanidade Aqui nós vamos ver Um homem Necessitado A Bíblia descreve Como paralítico Um homem que não poderia caminhar Um homem Que se nós olharmos aqui Num aspecto A Bíblia não menciona Mas ele estava ali Numa condição Que sozinho Ele não tinha condição De chegar até o Senhor Jesus E ali homens o ajudam E levam ele Até o encontro Com o Senhor Jesus Muitas vezes O homem se encontra Numa situação Que ele não tem forças Para ir até o Senhor Jesus Mas hoje nós temos Uma igreja Que ela está orando Clamando pela tua vida E você está aqui Nesta noite Talvez você esteja Nessa mesma condição Condição De não ter forças De ir até o Senhor Mas você recebeu Um link nesse dia Você recebeu Um convite Para participar deste culto E o que o Senhor quer É que você tenha Um encontro com o Senhor Nesta hora Talvez os teus problemas Sejam os mais diversos possíveis E você queira Uma solução Porque todos Que foram até Jesus Eles buscaram Uma solução Agora O que o Senhor Jesus Tem para o homem Chama-se Salvação Vida eterna O Senhor Jesus Curou este homem Sim Nós vamos ver Na palavra que curou Mas a primeira coisa Que o Senhor Jesus Disse a ele Foi o seguinte Filho Os teus pecados Estão perdoados A gente poderia dizer assim Mas ele não subiu Para pedir perdão Ele queria uma bênção Para a situação dele E muitas vezes Nós estamos participando Deste culto Porque nós precisamos Que o Senhor Nos ajude Num determinado assunto Agora o que o Senhor quer É te dar a condição De conhecer Um reino eterno Uma vida eterna E o que impede O homem De alcançar isso É o erro Na vida dele O pecado Na vida dele E o único Que pode Perdoar pecados É o Senhor Jesus Porque ele deu A sua vida Lá na cruz do Calvário Pelas nossas vidas Então O Senhor vai Abençoar a tua vida Sim Ele vai atender A tuas necessidades Com certeza Vai dentro Daquilo que é O projeto dele Para a tua vida Agora a principal coisa Que ele quer É que você entenda Que existe uma vida eterna Que existe uma vida eterna Que é dada Através do sacrifício Do Senhor Jesus Na cruz Pelas nossas vidas Então O principal objetivo Do Senhor Falar ao nosso coração É entendermos A bênção Da salvação Seja qual for O teu problema A principal coisa É você ter direito A uma eternidade Aquele homem aqui Ele teve um encontro Com o Senhor Jesus O Senhor Jesus Falou ao coração dele E nesta noite O que o Senhor quer É que você tenha Um encontro Com o Senhor Jesus Nós estamos Encerrando aqui Onde vamos Louvar ao Senhor Glorificando Por esse momento aqui Mas ainda Durante esse louvor Ele vai falar Ao teu coração Ele vai operar Uma bênção Na tua vida Ele vai operar A condição De você Entender a vida Eterna Que Ele tem Para a tua vida Amém O amor de Deus É grande Mandou o seu Filho A morrer por mim A morrer por mim E por ti E também Para vencer Vencer a morte Vencer a morte Ele é Jesus O unigênio O unigênio Do filho Vem Senhor Salvador Te chama Para a vida Te chama Para a luz Venceu a morte Ele é Jesus Quer te salvar Quer te salvar Vida te dá Vem a Jesus A morrer por mim O mal do Cristo Ele pagou Só por amor Ao pecador Ali na cruz Ali na cruz Jesus morreu Jesus morreu E depois Ressuscitou Venceu a morte Venceu a dor Venceu a dor Venceu a dor O unigênio Do filho Vem Senhor Venceu a amor Cristo Venceu a dor Te chama Para a vida Te chama Para a luz Venceu a morte Ele é Jesus Quer te salvar, a vida te dá, venha Jesus Te chama pra vida, te chama pra luz Em seu amor, te deseja, venha Jesus Quer te salvar, a vida te dá, venha Jesus Venha Jesus Amém irmãos, nós vamos encerrar esse culto glorificando o nome do nosso Deus Estarei orando aqui, finalizando Ainda coloque a tua vida, coloque a tua vida diante do altar de Deus Com certeza ainda Ele quer te visitar através desta oração Feche os teus olhos Senhor, nós uma vez mais glorificamos o teu nome Te bendizemos Senhor, por esse momento especial de visitação do teu Espírito Santo Glorificamos porque um dia nós tivemos um encontro com o Senhor Glorificamos por aqueles que nesta noite tiveram este encontro Glorificamos, bendizemos E no nome de Jesus nós dizemos Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai A graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus As doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus Esteja com a tua igreja, com todo o teu povo Até a volta gloriosa do Senhor Jesus Amém? Nós estamos encerrando E gostaríamos aqui ainda de dar alguns avisos Na tela está aparecendo o QR Code Que é para atendermos aqueles nossos irmãos que estão no exterior Também temos um QR Code que vai aparecer na sua tela Para que você nos envie a tua experiência Para que você possa contar o que Deus fez contigo nesta noite Nós queremos ouvir isso E também nós temos aqui um 0800 Para assistir a tua vida Se você precisa de uma oração De uma assistência Está aparecendo na tela também o 0800 Haverá um pastor Que vai orar com você Vai orar com a tua vida E vai assistir a tua vida Amém? Encerramos assim Com a paz do Senhor Jesus Oi, Guga Oi, Elô Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim Não perco um Que bom E dá o seu like em todos eles, né? Hum, quando me lembro sim Isso é mesmo importante? Muito importante Sabia que ao dar o seu like no vídeo Você ajuda a divulgá-lo E fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elô? Dar like, que é esse sinal de joinha É uma forma de dizer que você gostou do vídeo Ao receber muitos likes O YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas E mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora É isso aí, Guga E vocês, meus irmãos? Costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas E aí, quem ainda não se inscreveu Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo É isso aí, Guguinha E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo É só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link E ele já fica pronto para você colar no WhatsApp Simples e fácil Mas, Guguinha Se eu quiser rever uma aula das crianças Ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana Como eu faço? Enlou, é muito simples Quando você acessa o canal Você vai em playlist Lá está organizado Pelos dias da semana EBDs Programa anunciando o Evangelho Eterno Aulas das classes E até os louvores de crianças e da igreja Guguinha, eu não sabia disso Que legal Agora fica muito mais fácil encontrar E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo A gente não perde nada Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata Faça cada um a sua parte Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares Muito bem, Elo Se cada um contribuir Nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior E mais forte Para a honra e glória do Senhor Amém, Guguinha A paz do Senhor Jesus, irmãos Até a próxima Amém Amém Amém